O Hospital Regional de Gabu, no leste da Guiné-Bissau, recebeu a missão da organização não-governamental Saúde Sabetene. Uma equipa de médicos de várias especialidades realizaram consultas e cirurgias diversas. Chamam-se os inscritos para as consultas. Do outro lado, uma fila de espera para as cirurgias. Paré de Alô sofria há sete anos de uma hérnia que não tinha como tratar. Com a chegada dos médicos da saúde Sabetene, deixou a povoação de Paunca, onde vive, a 55 quilômetros da cidade, para fazer a cirurgia. A espera também da cirurgia está no Roganô, com hérnia há cinco anos. Eu estou com a hérnia, mas 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 eu estou com a hérnia. No primeiro dia desta missão a Gabu, a Saúde Sabetene realizou 223 consultas diversas e oito cirurgias de hérnias. Já no segundo dia, em que a reportagem da RTP África esteve a acompanhar os trabalhos, figuravam na lista 12 pessoas. Predominantemente, cirurgias feitas por hérnias. E fizemos oito hérnias e mais duas pequenas cirurgias. São um total de dez. A deslocação dos médicos à cidade de Gabu, a primeira fora da capital, foi apoiada pelo governo regional, que manifestou satisfação com o nível de atendimento e de cirurgias feitas. Estão a descobrir vários diagnósticos, estão também a sanear algumas situações de saúde, estão a operar. Isso já é um bem grande para a população. Esta é a 16ª missão da ONG Saúde Sabetene, a Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, o Ministério da Saúde determinou o regresso de 177 técnicos que se encontram atualmente em formação no estrangeiro, sob pena de terem os salários congelados. A decisão consta de uma circular emitida pelo responsável dos recursos humanos. O responsável exortou os técnicos que se encontram fora do país desde 2019, por motivos de estudo, a regressar o mais tardar até dezembro deste ano. Consta na circular que quem não o fizer terá todos os direitos bloqueados enquanto funcionário público. Na explicação, a agência lusa Seneconta disse que dos 177 técnicos de saúde pública que pediram licença por motivos de estudo no estrangeiro, 100 encontram-se em Portugal, os outros nos países da sub-região. E também avançou que 124 técnicos estão atualmente fora do país por pedirem licença por motivos de doença. Começou hoje uma greve da comunicação social pública na Guiné-Bissau, uma greve geral de três dias para reivindicar, entre vários pontos, o final do processo de efetivação de jornalistas, iniciado em 2020, e ainda o pagamento de salários em atraso. Apesar de não obterem uma adesão efetiva à greve, o sindicato acredita no cumprimento da promessa feita pelo governo para resolver esta situação. O Sindicato Nacional dos Profissionais dos Órgãos Públicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau iniciou uma greve geral de três dias para exigir do governo, entre outros pontos, o cumprimento do memorando de entendimento assinado entre as partes, 10 de dezembro do ano passado, e o pagamento de 22 meses de salário em atraso. Entre os pontos que agendamos neste pré-aviso de greve são quatro, entre eles a efetivação dos candidatos a este ciclo, e o seguimento da comissão encarregue para a elaboração do estatuto remuneratório dos profissionais dos órgãos públicos também. Criou-se a comissão, mas nunca chegou a funcionar. Outra parte tem a ver com a informação sobre as taxas audiovisuais. Apesar dos insucessos nas negociações, o sindicalista acredita no cumprimento da promessa feita pelo governo, mesmo com algumas situações quanto à adesão à greve. Tivemos duas rondas negociais, mas infelizmente nenhuma delas surtiu efeito. O governo limitou-se apenas em promessas. Uma situação esclarecida pelo diretor de antena da televisão da Inibição. Não houve um prévio aviso, a direção não foi tanto notificada, e também não vimos nenhuma comissão da greve, porque normalmente quando se realiza a greve tem que haver uma comissão, tem que haver afixadas informações de que estamos de greve, não é a primeira vez, tendo em conta a situação que os trabalhadores estão a passar. De fato, faz sentido, não é? Mas tem que haver a comunicação. O sindicato representa os jornalistas e profissionais da Rádio Difusão Nacional, televisão da Guiné-Bissau, o jornal Nopincha e a agência de notícias da Guiné. O antigo ministro da Energia da Guiné-Bissau, o Florentino Mendes Pereira, foi hoje escolhido pelo Partido da Renovação Social, o PRS, como candidato a primeiro-ministro nas eleições legislativas antecipadas, de 18 de dezembro. Esta é a primeira vez que o Partido da Renovação Social acolhe nas primárias o cabeça de lista do partido para as eleições. Na sua primeira reação, depois da divulgação dos resultados pela Comissão Política Nacional, o candidato a eleito afirmou que o sucesso dos renovadores, nas legislativas de 18 de dezembro, dependerá da união interna no partido. O partido está numa fase muito complicada, é preciso unir o partido, é preciso reforçar a coesão interna. A primeira solução passa pela união interna. Só depois da união podemos constituir uma equipa forte para conquistar as próximas eleições legislativas. O antigo secretário-geral do PRS defendeu a necessidade da reconstrução do partido com vista ao próximo embate eleitoral. Precisamos de recuperar este tempo, reconstituir a nossa equipa e lançar o partido para este ciclo. O presidente interrino do Partido da Renovação Social desafiou os militantes a trabalharem seriamente nas bases, tendo afirmado que esta é mais uma vitória de todos os militantes do PRS. E que tem vencedor nem vencido. Quem que ganha e perde é se que ganha. Para conseguir mostrar ao mundo como é que pode conseguir quem que está à frente vai competir nesse embate eleitoral que não é bem. A partir de hoje, a concorrência vai acabar. A nossa turno não tem que ir para a base. Para ter falta outra corrida que não é bem. A estas eleições internas do Partido da Renovação Social concorreram três candidatos, nomeadamente Florentino Mendes Pereira, Dionísio Cabi e Faustino Imbali.